Música Alô galera, aquele abraço, vitória dos Atléticos do Paranaense e também do Mineiro O Furacão está matematicamente classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América E o Galo muito próximo da vaga na última rodada, pode até perder o jogo por um gol de diferença Que mesmo assim vai avançar junto com o Furacão para a próxima etapa da Libertadores Furacão não fez um bom jogo contra o Libertado Paraguai, ganhou, isso que importa O Galo não fez um bom jogo contra o Aliança Lima, ganhou, isso que importa Eu sou resultadista, nesse momento de classificação, de reta decisiva da Copa Libertadores da América Não me importa como os times atuam, me importa sim que eles conquistem o resultado e que passem de fase Como fez o Atlético Paranaense contra o Libertar e como adiantou muito e encaminhou muito a classificação O Atlético Mineiro contra o Aliança Lima A partir de agora, a história, o momento dos Atléticos na Libertadores Antes, uma combinada que eu fiz na KTO, está aqui, está na tela para você Jogos desta quarta-feira pela Copa Libertadores da América, os brasileiros em campo Coloquei empate entre Del Valle e Corinthians Empate também para Nacional de Montevideo e Inter Vitória do Palmeiras para cima do Barcelona de Guayaquil E vitória do River Plate sobre o Fluminense Então, derrota do Fluminense Então, confirmando Empate no jogo do Corinthians Empate no jogo do Inter Vitória do Palmeiras e derrota do Fluminense Esta odd está pagando R$ 28,47 R$ 28,47 Os empates de Corinthians e Inter A vitória do Palmeiras e a derrota do Fluminense para o River Plate Entra no site da KTO, a KTO não tem aplicativo, é site, ó KTO.com Site para maiores de 18 anos Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho Vamos nessa? Vamos lá, então Cristian marcou o gol da vitória do Furacão para cima do Libertar do Paraguai Libertar, hein? Libertar vai ficar de fora da Copa Libertadores Para mim vai passar o galo Vai ficar de fora o Libertar Libertar tem um bom time, hein? Um bom time tem o Libertar Os três times aqui Dos três Se dois Qualquer um aqui dos três Que passarem para mim está de bom tamanho O Furacão já passou Se passar o galo Torcida pelo galo Ou se passar o Libertar Está de bom tamanho Porque o Libertar é um bom time de futebol O Furacão Fez o que precisava Para vencer a partida O Cristian marcou o gol da vitória A defesa do Furacão Falhou em muitos momentos Mas o Furacão foi salvo Pelo seu goleiro Bento joga muita bola O goleiro do Furacão Tanto é que antes do gol Do Cristian O Bento fez uma defesa espetacular Seria gol Defendeu dois, três minutos depois Teve o gol do Cristian Que consolidou a vitória Do Furacão 1x0 para cima do Libertar O galo Venceu com o gol do Hulk Teve um pênalti marcado A favor do Aliança Lima Tudo pronto para Para que o jogador Fizesse a cobrança O Barcos ia bater Esse jogador do Grêmio Ia bater o Barcos Checagem do VAR Houve pênalti Aí houve checagem Da origem do lance Na origem Impedimento Aí o pênalti foi anulado E o galo Acabou vencendo a partida O que importa para mim No momento decisivo É que os brasileiros Façam o resultado O resto não interessa Para mim A classificação apresenta Atlético Paranaense Matematicamente classificado Tem 10 pontos na tabela O Atlético Mineiro Tem 9 É o segundo colocado O Libertar Tem 6 E o Aliança Lima Está eliminado Para efeitos de Copa Libertadores O Aliança Lima Que pega O Furacão No dia 27 Que é terça-feira Sete da noite Lá em Curitiba Se vencer a partida Pode chegar ainda Na Copa Sul-Americana Ultrapassando aqui O Libertar Atlético Mineiro E Libertar Fazem duelo direto No Paraguai Em Assunção Na última rodada Valendo esta Segunda vaga do grupo Para as oitavas Da Copa Libertadores da América O Galo Com uma grande vantagem Como venceu O Aliança Lima Os dois aqui O Galo tem 9 pontos O Libertar tem 6 Se o Libertar Venceu o Atlético O Libertar vai a 9 Empata em pontos Com o Atlético Mineiro Ok? Saldo do Galo Positivo 2 Contra saldo negativo 1 do Libertar O Galo pode perder Por um gol de diferença Por exemplo Se perder por 1x0 Se perder por 2x1 Se perder por 3x2 E assim sucessivamente Mesmo assim perdendo Por um gol de diferença O Galo Passa de fase Na Copa Libertadores O Galo só será eliminado Se perder o jogo Para o Libertar Por 2 ou mais gols De diferença E o Furacão aqui Joga em casa Por uma vitória simples Contra o Aliança Lima Para chegar a 13 pontos E garantir a primeira posição No grupo Porque se o Furacão Por exemplo Tropeçar em casa Digamos empatar em casa Com o Aliança Lima De 10 vai a 11 E o Galo Vencer fora de casa E libertar O Galo vai a 12 pontos E ultrapassa O Furacão E aí o Atlético Mineiro É quem fica Com a primeira posição Então no momento Nessa chave Matematicamente classificado O Atlético Paranaense Brigam pela segunda vaga O Atlético Mineiro E o Libertar Ok? E o Galo briga com o Furacão Ainda pela primeira posição Da chave O Aliança Lima Que enfrenta o Furacão Briga por vaga Na Copa Sul-Americana Lembrando que o terceiro colocado Vai para a repescagem Da Copa Sul-Americana Para enfrentar Um dos segundos colocados Da Copa Sul-Americana Então dia 27 de junho Que é uma terça-feira Sete da noite A rodada final Decisiva do grupo Com Atlético Paranaense E Aliança Lima Libertar E Atlético Mineiro Furacão classificado O Galo Quase lá Tchau Tchau